Muita gente ainda no gramado, esse jogo vai demorar ainda. No barato, no barato, mais uns 5 a 10 minutos de atraso. É por aí, pelo excesso de gente que sempre há em jogos do Campeonato Brasileiro, em todos os lugares, seja no Maracanã, no Morumbi, no Mineirão, enfim, no Sul. Há um excesso de gente sempre dentro do campo, é uma coisa que só acontece no nosso futebol. Noronha, acertada a decisão de deixar o Renato mais uma vez no banco? Olha, nós não sabemos como é que está o estado de saúde do Renato, porque o problema do Renato que ele teve, o tratamento debilita muito o paciente. Não é apenas o problema, não é o mal que afetou o Renato, o tratamento debilita muito. E ele vai ser guardado, evidentemente, para o segundo tempo, até porque, segundo o que foi decidido pela Comissão Técnica do Flamengo, no segundo tempo, todos estarão mais ou menos cansados. E aí o Renato pode dar tudo, pode correr, pode... porque ele sabe que vai ter 45 minutos ou até menos para jogar e dar tudo. Aí está o Renato Bruno Voloz. Pois não, deixa eu aqui rapidamente conversar com o Renato. E pelo menos, Renato, essa quase decisão tem um caráter diferente para você. Você começa no banco, mas com uma importância muito grande dentro do grupo, como frisou o Paulo Altuari. O Renato Bruno, até era a vontade dele iniciar o jogo, mas eu coloquei para ele que o melhor para a equipe e para mim também seria o outro jogador em melhores condições físicas, começar no meu lugar, aí você precisa dar um segundo campeão. Daqui a pouco as emoções do primeiro tempo. Flamengo e Vasco, Campeonato Brasileiro 1997. O árbitro Paulo César Oliveira confere os últimos detalhes. É um bom árbitro, uma revelação da arbitragem brasileira, o Paulo César Oliveira. Bruno Voloz. Eu estava conversando aqui com o médico do Vasco, o doutor Clóvis Munhoz, e perguntando a ele se o técnico Lopes ficaria aqui durante o primeiro tempo. A gente lembra bem, Luz Carlos, no primeiro jogo, Flamengo e Vasco, Lopes, ele começou o jogo aí nas tribunas especiais do Maracanã e acabou descendo conforme o mandamento da partida. E hoje também, o Alcir Fortella começa aqui no banco e Lopes, se assim sentir a necessidade, vai descendo aqui para ficar bem próximo do seu grupo. A visão daqui de cima é, sem dúvida, muito melhor para o treinador. É, a comunicação é prejudicada, porque ele fica longe, não pode dar instruções. Mas a visão é muito, mas muito melhor. Vamos para o início do primeiro tempo de Flamengo e Vasco. Segunda fase, Campeonato Brasileiro 1997, a saída do Flamengo no primeiro tempo. Sábio pode estar fazendo hoje o seu último jogo com a camisa do Flamengo aqui no Maracanã. Sábio e Iranildo na bola. Mais um dia de uma festa bonita aqui no Maracanã. Outro grande clássico carioca no Campeonato Brasileiro, mais um Flamengo e Vasco da Gama. A Pito Juiz, começam as emoções do primeiro tempo, saída do Flamengo. Leandro, Cesar Prates aperta a bola recuada, trabalhando o Flamengo com o Júnior Baiano. Flamengo vinha jogando com três zagueiros, hoje joga com o Júnior Baiano e Juan. Vem o Flamengo para o seu primeiro ataque. Ganhando o Nelson. Está valendo a jogada. A Thirson. Lateral para o Flamengo. Leandro no cruzamento. Sábio. Pegou com a perna direita, que não é a boa. Tiro de meta para o Carlos Germano. A festa das torcidas aqui no Maracanã é muito bonita. Reveja aí a conclusão do Sábio no detalhe. Nós temos um minuto no primeiro tempo. Moronha, você acha que o Flamengo pode sentir a falta de entrosamento jogando novamente com dois zagueiros? Olha, eu acho que jogou a maior parte do tempo com dois zagueiros. A história dos três zagueiros é recente, é nova. Eu acho que volta ao seu estilo tradicional de jogar. Leandro. A Thirson. Bruno Quadros. É bom o ataque do Flamengo. Bruno desarmado na bola. E a falta do Bruno. Derrubando o Nelson. Olha, o Sábio no Carlos já está mancando com menos de dois minutos. Já sofreu a entrada do Felipe Alvim, mas o árbitro não marcou absolutamente nada. Foi um carrinho na bola. Júnior Baiano. Leandro. Cruzamento para o Sábio. Tirou o Alex. Sai jogando o Juninho. Dois minutos no primeiro tempo. A bola mais uma vez é do Flamengo. Sábio. Ele ganha a dividida, vai à linha de fundo, tenta o cruzamento para o Iranildo. Escanteio para o Flamengo. Flamengo. Flamengo zero. Vasco da Gama também zero. Campeonato Brasileiro. Júnior Baiano tenta. Lúcio com a sobra. Chegamos a três minutos no primeiro tempo. Atirson. Mais um cruzamento alto para a área. A bola passa pelo Iranildo. Tenta Júnior Baiano. Falta do Júnior. Está valendo a jogada. Impedimento do jogador que recebeu a bola, o número 11 ali, o Iranildo. Estava impedido. Me parece que o Paulo César Oliveira, o árbitro do jogo, resolveu deixar a bola rolar. Está querendo o jogo. Mas olha só a repetição. Vem o Flamengo. Júnior Baiano. Busca ângulo para o chute. Ainda Júnior Baiano. Na entrada da grande área. Prendeu. Três na marcação. Achou o Lúcio. Sai o garoto Felipe Alvim. Você viu o Felipe Alvim? Quatro minutos no primeiro tempo. Flamengo vai dominando. Falta do Edmundo. Aí o jovem árbitro, Paulo César Oliveira. Reveja o lance. Gilberto. Vem o Flamengo. Cruzamento. O Germano. Olha a confusão na área. Nelson tirou. Tirou mal. O ideal seria tocar para a corna. Para o lado. E não para o meio. Quase que a bola fica nos pés do Bruno, que estava de frente para o gol. Ramon. Pressiona. Perdão, Noronha. Edmundo. No mano a mano com o Juan. Evair acompanha pelo meio. Falta no Edmundo. Edmundo acabou perdendo. Cinco minutos no primeiro tempo. Cinco minutos no primeiro tempo. Flamengo zero. Vem para o Vasco também zero. Juninho. Vem o Vasco no contra-ataque. Evair acompanha pelo meio. Prendeu Juninho. Falta para o Vasco. Falta para o Vasco. Lúcio. Iranildo. Cesar Prati chutou. Pegou no Iranildo. Mauro Galvão. 35 anos. Campeão brasileiro em 79 com o Internacional. Vencendo o Vasco na final. E querendo uma vaga na seleção. O ótimo zagueiro Mauro Galvão. Que marca agora o Lúcio. Mauro recuando para Carlos Germano. Tem vaga na seleção Noronha. Está jogando sim. Agora dá para perceber que o Flamengo, embora não marque tão rigidamente quanto no primeiro jogo. Ainda assim marca o Vasco no seu campo defensivo. Não é tão rigidamente, tão fortemente quanto foi na primeira vez. Mas ainda assim marca e não permite que o Vasco se organize. Seis minutos no primeiro tempo. Cruzamento na direção do Edmundo. Ele consegue o domínio. Juninho. Daí para o Edmundo. Driblou o Klemmer. Edmundo perdeu o ângulo. O toque para trás. Ramon. Girou na grande área. Mais uma bola rolada para trás. Chute ruim. Sai jogando o Leandro. Iranildo. Falta dura. Falta dura do Alex. Fica sentindo muito o Iranildo. Olha, o árbitro já corre em direção ao Alex. Número 3. E é o primeiro cartão amarelo do jogo. E o técnico Paulo Altoari fica revoltado à beira do gramado exigindo o cartão que acabou sendo aplicado no zagueiro do Vasco. Com inteira justiça. O treinador do Vasco da Gama, Antônio Lopes, que estava aqui na cabine da Globosat, já desce e deve chegar no gramado daqui a pouco. Assistiu de cima. Sete minutos o Lopes. Cartão amarelo para o Alex, você confirmou. Aguentou apenas sete minutos, Antônio Lopes. Ramon. Flamengo zero, Vasco também zero. Veja, a marcação mais atrás um pouco. Como eu disse, não é tão rígida. Lançamento para o Edmundo. Clemer sai do gol. Aí está Edmundo. Flamengo nas semifinais. Conseguiu três vitórias, um empate e uma derrota nesta segunda fase, na fase semifinal do campeonato. O Flamengo vai trocando passes. O Vasco da Gama tem três vitórias, um empate e nenhuma derrota numa grande campanha. Lembrando que o Vasco precisa apenas de um empate hoje para chegar à grande final do campeonato brasileiro. Nove minutos no primeiro tempo. Nelson. Saiu jogando bonito. Ótimo toque para o Ramon no mano a mano com o Júnior Baiano, que já ficou. Adiantou demais o Ramon. Bonita jogada entre as pernas do Júnior Baiano. Falta no Leandro. Mais uma entrada violenta. E mais um cartão será dado agora para Nelson, número cinco, que fala na cara do árbitro, que não fez absolutamente nada, que foi na bola. E o Leandro que encenou, mas o cartão já foi aplicado. Segundo do jogo, Luiz Carlos. Nelson, número cinco. Está aí a confirmação. Cartão por esta falta. Mais do que justo, evidentemente. O preparador Beberto de Oliveira e o médico Clóvis Minhoz estão aqui ao meu lado aos berros pedindo para o Vasco evitar a correria e parar o jogo. Dez minutos no primeiro tempo. Flamengo zero, Vasco da Gama também zero. Bruno Quadros, vai para Jamir. De novo, Jamir. A bola saiu. E aí o treinador Antônio Lopes. Júnior Baiano. Júnior Baiano. Lúcio. Iranildo. Vai para Atirson. Bruno Quadros. Edmundo com a sobra. Juiz não deu a falta no Edmundo. Segue a jogada. A torcida do Vasco reclama. Atirson. Iranildo. Tenta na habilidade. Faz a proteção ainda. Iranildo. Lúcio. Leandro. Sai o cruzamento para a área. Cabeçada para trás. Felipe Alvim cabeceando para trás e quase marcando contra. Reveja. O Germano ficou torcendo. E é evidente que o Flamengo faz uma seranda em cima do César Prat. Jogador que está sem jogo, sem ritmo. E que, a meu ver, foi uma temeridade ser lançado num jogo como esse. Cobrança de escanteio para o Júnior Baiano. Juan, de cabeça, Germano. O técnico Antônio Lopes passou um recado para o César Prat dizendo o seguinte. O Nelson com o Iranildo, não. O Alex com o Lúcio, também não. Muda a marcação. César Prat foi lançado pelo Lopes no Internacional de Porto Alegre. O passe dele pertence ao Real Madrid da Espanha. Doze minutos no primeiro tempo. Boa cobrança do César Prat para o Edmundo. Já na grande área. Edmundo botou na frente e perdeu o ângulo. Ainda Edmundo escanteio. Muito esperto o César Prat. Repondo a bola em velocidade para o Edmundo. Surpreendendo a defesa do Flamengo. E aí o Edmundo perdeu o ângulo. Clemer fechou bem. E veja, no detalhe o Edmundo tentou ainda o gol. Primeiro bom ataque do Vasco, nascido de um lateral. Jogada, o Vasco até agora não conseguiu armar. Treze minutos no primeiro tempo. Zero para o Flamengo, zero para o Vasco. Tiro de meta. Tá aí o Jamir. Vai voltando para a defesa, Mauro Galvão. Felipe Alvim. Júnior Baiano recuando para a Clemer. 14 minutos no primeiro tempo. Gilberto. Jamir. Bruno Quadros. Júnior Baiano. De cima, você vê a disposição dos jogadores no gramado. Falta do Ramon. E o Flamengo chegando mais uma vez com dois, três jogadores em cima do lateral esquerdo, César Prat. Chegamos a 15 minutos no primeiro tempo. A Tirson. Não houve a falta do Felipe Alvim. Vamos ver a história dos jogos Flamengo e Vasco da Gama em campeonatos brasileiros. Oito vitórias do Flamengo, seis vitórias do Vasco de Mauro Galvão e dez empates. No jogo de hoje, Flamengo zero, o Vasco também zero. Nesse campeonato, o Vasco venceu o Flamengo por um a zero gol de Pedrinho e empatou na última partida um a um. Lúcio. Júnior Baiano. Gilberto. Ganha Felipe Alvim. Mais uma falta para o Vasco. Campeonato Brasileiro 1997, Gilberto empurrou o Felipe Alvim. Edmundo. Evair. Beleza de bola para o Edmundo. Vai ficar cara a cara com o Klemmer. Edmundo pintou o gol do Vasco. Edmundo. Gol! É do Vasco! Vigésimo sétimo. A um gol do recorde Edmundo. Um para o Vasco da Gama. Zero para o Flamengo. Funcionou mais uma vez a dupla Evair Edmundo. Que passe do Evair para o Edmundo. Reveja. Edmundo. Um para o Vasco. Zero para o Flamengo. Noronha. Você está vendo aí agora como o futebol pode parecer tão simples. Em três toques de primeira. O ataque do Vasco. Abriu a defesa do Flamengo. O Edmundo entrou cara a cara. Vai driblar o goleiro. Você vê aí. Dá um drible no goleiro. Toca e faz o gol. Nem precisou chutar com força. Apenas três toques. A simplicidade foi a arma do Vasco nessa jogada. Um belíssimo gol. Uma pintura de gol. Bruno Volos. E um completo abatimento no banco de reservas do Flamengo. O Flamengo que tinha como objetivo exatamente o contrário do que aconteceu. Fazer um gol pelo menos até os 15, 20 minutos para o time se tranquilizar. Agora o trabalho fica dobrado. 17 minutos no primeiro tempo. Edmundo fez. 1 a 0 Vasco. Como eu falei, trabalhou muito bem a dupla Evair Edmundo. No Palmeiras em 93. O time fez 40 gols no campeonato. Edmundo fez 11. Evair fez 5. Você está revendo o 27º gol do Edmundo. Em 94 ainda no Palmeiras. Evair marcou 14. Edmundo 9. Em 97. Edmundo tem 27. Evair 8 gols marcados. 18 minutos. 18 minutos. 18 minutos. Primeiro tempo. 1 para o Vasco. 0 para o Flamengo. Escanteio para o Vasco. Clemer absoluto na pequena área. No passe incrível de Evair. Num grande passe. Edmundo fez 1 a 0 para o Vasco. Sávio. De novo Gilberto. E o Flamengo vinha melhor nos primeiros 15 minutos. Agora uma falta do Artista que merecia um cartãozinho também. O Juventude faz o primeiro jogo em andamento. Maurílio 1 para o Juventude e 0 para a Portuguesa. Preocupado o Paulo Altuori. Aqui no Maracanã. Vasco 1. Flamengo 0. Gol de Edmundo. O Evair não gosta de jogar como tem jogado. Saindo. Abrindo os espaços. Fazendo os passes. As assistências. Mas muitos acham que o Evair está jogando como o Roberto jogava no Vasco. Fazendo os passes para o Romário em início de carreira. Noronha. Você concorda com isso? Não chega a ser exatamente isso. Eu acho. Olha o Vasco. E olha Edmundo. Olha o Júnior Baiano com Edmundo. Ganhou Edmundo. Na entrada da área. Ainda Edmundo. Ramon tenta a sobra. Juninho. Jamir. Lúcio. 1 a 0 Vasco. Trabalhando o Flamengo. A Tirson. Que hoje joga no meio de campo no lugar do Piekarski. Que acabou barrado. Lúcio. Caiu. Falta marcada. Falta muito perigosa a favor do Flamengo. Noronha. O Flamengo tenta a reação. O Flamengo não quer esmorecer. Não quer entregar. Não quer tomar o segundo gol. Mas vai ter que se abrir um pouco mais do que já estava no início do jogo. Vai ter que correr riscos sérios. Mas agora tivemos um contra-ataque do Edmundo com o Júnior Baiano. Que por pouco, pouco, novamente o Edmundo não fica cara a cara. O jogo está ficando muito bom. Flamengo no campeonato marcou três gols de falta. Um com o Júnior Baiano. Um com o Sávio. E um com o Romário. Germano armando a barreira do Vasco. Edmundo fez o gol do Vasco. Um para o Vasco. Zero para o Flamengo. Falta muito perigosa para o Flamengo. Expectativa aqui no Maracanã. Barreira andou. Chegamos a 21 minutos. Sávio, no capricho, a bola fica na barreira. Juiz volta à cobrança. Mostra o cartão amarelo. Para o homem base, Juninho. Pode parecer extremamente rigoroso. Mas é exatamente isso o que determina a FIFA. Se a barreira se mexe, o homem base leva o cartão. Está aí a confirmação do cartão para o Juninho. Vamos para a cobrança. E o escanteio para o Flamengo. Não, ele deu uma falta qualquer. Ou deu o escanteio? Não, deu o escanteio. 22 minutos no primeiro tempo. Um para o Vasco. Zero para o Flamengo. Cobrança para o Júnior Baiano. Falhou feio o Alex. Olha o Juan. Bateu. Tiro de meta para Germano. O incrível é que o Evair agiu como um zagueiro. E o Alex agiu como um atacante do Flamengo. Inverteram esses papéis. Um para o Vasco. Zero para o Flamengo aqui no Maracanã. Nelson. Nelson ficou muito tempo afastado. Teve um problema no joelho. Depois de uma fratura de perônio. Vai voltando aos poucos. Ramon derrubado. O Vasco leva vantagem. Juninho. Paulo César Oliveira manda seguir a jogada mais uma vez. Irânildo nem subiu. Mauro Galvão. Ganhando Gilberto. Campeonato Brasileiro. Flamengo precisa da vitória para ainda sonhar com a final. Vai dando o Vasco. Edmundo fez o gol. Um para o Vasco. Zero para o Flamengo. Leandro. Que bonita jogada do Leandro. Ramon. Flamengo vem cada vez com mais jogadores. O Vasco fica ainda mais. Pediram a falta. O Vasco fica ainda mais perigoso nos contra-ataques. E a falta houve. A falta houve e foi clara. 24 minutos no primeiro tempo. César Prates. Saiu a bola. Edmundo está a um gol do recorde de Reinaldo. O recorde conseguido em 1977. Atirson. Sávio. Sávio com a bola dominada. Irânildo. Jamir. Júnior Baiano. Trabalhando no meio com Bruno Quadros. Errou o passo. Júnior Baiano estava no ataque. Está jogando o Vasco com Evair. Ramon. Falta do Leandro. Está aí o Ramon. Você está revendo a falta do Leandro. Jogador de 26 anos. O passe dele é do Olaria. E custa 250 mil reais. Gilberto. Gilberto. Lúcio. Na sequência a bola fica com o Vasco, fica com o Ramon. Errou o passe. Júnior Baiano. Bruno Quadros. Leandro. A marcação é do César Prates. Gilberto. A amiga avançou os dois laterais de uma vez. Mas o Vasco também recua todo mundo e deixa apenas o Edmundo no círculo central. Lúcio. Germano sai bem do gol. Boa jogada do Gilberto, saiu da lateral esquerda, veio para a meia direita. Precisa a saída de Carlos Germano. A bola está em jogo. 27 minutos no primeiro tempo. Vasco 1, Flamengo 0. Nelson. Ramon. Este é Evair. César Prates sem ritmo do jogo. Mas a dividida foi dura. Cartão para o Lúcio. Cartão amarelo. O Lúcio que foi várias vezes a sala do técnico Paulo Ocuária no Flamengo. O técnico Paulo Ocuária conversou muito com esse jogador. Que não está passando por um bom momento. E que se o Renato estivesse bem fisicamente, o Lúcio já estaria barrado no dia 1 do Flamengo. Nasa. Este é Juninho. Felipe Alvim. Consegue o cruzamento para a área. Júnior Baiano recuando bem para Klemmer. Um para o Vasco. Zero para o Flamengo. Mauro Galvão. Carlos Germano. O Vasco recomeça pela esquerda com o César Prates. Nelson. Ramon. Evair. Se livra da falta no primeiro lance. Perde para o Júnior Baiano. Vem Baiano para o ataque. Usa o corpo. Protege bem. Ele tem habilidade. Vem fazendo um lindo lance. Júnior Baiano. Vem o Flamengo. Ele arrisca de fora. Chute fraco. Sávio com a bola na grande área. O ataque do Flamengo é perigoso. Sávio vai à linha de fundo. Acabou o campo para ele. Tiro de meta para Germano. O técnico Antônio Lopes não gostou da jogada do Júnior Baiano. Chamou a atenção do Nelson do Nasa e perguntou se eles iam deixar o Júnior Baiano chegar na cara do Júnior Baiano. Lúcio. Falta do César Prates. Mais uma falta perigosa a favor do Flamengo. E pode até ser coincidência dos calos, mas a verdade é que depois que levou o gol, o técnico Paulo Altuária do Flamengo ainda não levantou do banco e não passou nenhuma instrução. Agora sim ele faz isso. Depois de quase 12 minutos, né? Perfeito. Detalhes no gramado com Bruno Voloz. 30 minutos. 1 para o Vasco Edmundo. 0 para o Flamengo. Sávio na cobrança. Deixou para o Leandro. Bateu com força. Por baixo. Domina Gilberto. Ele trabalha na entrada da área. Busca opções. Chuta cruzado. A bola passou na frente do Juan. Jogada muito perigosa a favor do Flamengo. A grande vantagem do Vasco até agora, embora o Flamengo tenha mais a bola, é o acerto do passo. O Vasco acerta mais. Principalmente os passos de chegada na grande área. Embora vá muito menos a grande área do que o Flamengo. O Flamengo vem apresentando uma campanha realmente irregular. Conseguiu 49 pontos em 29 jogos. 14 vitórias. Sete empates e oito derrotas. Campanha irregular em Noronha. É, conseguiu chegar até aqui, brigando. Olha aí. É esse tipo de jogada que eu me refiro. O Vasco sempre acerta mais que o Flamengo. Talvez até porque o Flamengo, como tem menos gente, tem que se abrir um pouco mais. Dá mais espaço ao Vasco. O Vasco mais fechado. Não permite esse penúltimo, último passe. Um para o Vasco, zero para o Flamengo. Ramon escorregou. Lúcio. Nasa briga muito na entrada da grande área. É um jogador que joga com muita raça. Tira Nildo. Vasco fica muito fechado atrás. Até o Evair recua. Mauro Galvão. O Evair vem quase para a cabeça da grande área. Só o Edmundo fica lá na frente. Lúcio. Vem o Flamengo. Lúcio girou o Germano. Chute muito fraco. Trinta e dois minutos no primeiro tempo. Um para o Vasco, zero para o Flamengo. O Flamengo precisa da vitória para continuar sonhando com a final do campeonato. Para o Vasco, basta o empate para ser finalista hoje. Já tivemos cinco jogos decisivos entre Flamengo e Vasco em campeonatos brasileiros. Dois pelas quartas de final em 83. Dois a um para o Flamengo. Um a um na segunda partida. Dois na fase final de 92. Um a um e Flamengo 2 a zero. Depois o Vasco venceu o São Paulo por 3 a zero. E o Flamengo acabou fazendo a final. Luiz, deixa eu aqui conversar com o técnico Antônio Lopes. Lopes, apesar da vantagem do Vasco no jogo, você continua bem agitado e passando várias instruções. Qual é a tua maior preocupação no momento? É a questão do meio-campo, porque nós estamos bobeando. Leandro. Leandro. Juan veio tentar a cabeçada. Olha o Juan, dominou, bateu o Germano numa grande defesa. Insiste o Flamengo. Iranildo, para fora. Grande defesa do Germano no reflexo. E na sequência o Iranildo bateu e acabou chutando para fora. O Juan deu apenas força, né? Não deu direção. Estava na pequena área. Repare só. Ele fica... Ele bate forte. Ele poderia até ter pensado o passo para trás. Um para o Vasco, zero para o Flamengo. Sávio. Ele chega à linha de fundo, consegue o cruzamento. Nelson cabeceou para a entrada da área. Iranildo caiu. A pressão é do Flamengo. O chute por baixo, o Germano acompanha. Tiro de meta apenas para Carlos Germano. Sai jogando o Vasco. Nasa. Mas como eu dizia, foram cinco jogos decisivos entre Flamengo e Vasco. O quinto jogo não citado foi a partida anterior. Já por essa fase semifinal do Campeonato Brasileiro. Um para o Flamengo, um para o Vasco da Gama. Nelson. Ramon. Ramon. Tenta o drible. Não consegue. Faz o cruzamento. Edmundo na grande área com pouco ângulo. É muito perigoso o contra-ataque do Vasco. O Flamengo vai. É obrigado a deixar espaço. O Vasco se aproveita bem disso. Edmundo. Escanteio para o Vasco da Gama. Vasco já marcou 65 gols no Campeonato. 12 de cabeça. Edmundo fez três gols de cabeça. Mauro Galvão, dois. Depois temos Evai, Ramon, Odivan, Luiz Cláudio, Juninho, Sorato e Mauricinho com um gol de cabeça. Vasco conseguiu 64 pontos em 29 jogos. Vem fazendo realmente uma campanha brilhante o Vasco da Gama. Iranildo. Sábio. Fica no mano a mano com o Mauro Galvão. Nelson dá o primeiro combate. Falta do Nelson. Ele já tem cartão amarelo. Vai ser expulso. Cartão vermelho para Nelson. 37 minutos. Está expulso Nelson. Moronha. Justa a expulsão. Calçou por trás. Jogador que caminhava para dentro da área. Já tinha o cartão amarelo. Aplicado cedo, cedo, aos 10 minutos o Nelson levou um cartão amarelo. Fez esse calço por trás. Vermelho não tem por onde. E o Luizinho está suspenso. E só pode voltar, se voltar, nas finais do campeonato. Deixa eu aqui tentar ouvir aqui o Nelson na saída. Que prefere não falar. Mas o técnico Antônio Lopes sim. Já está agindo e coloca Fabrício no aquecimento número 15. E aproveita para conversar com Edmundo. Falta perigosa para o Flamengo. Jamir na cobrança. Tenta Lúcio. Insiste o Flamengo. Leandro chegou batendo para o gol. O gol explodiu no Alex. Nelson foi expulso aos 37 minutos do primeiro tempo. Flamengo fica com um a mais. Leandro, cruzamento para a área. Juan! Tiro de meta para Carlos Germano. Quem sairá para entrar o Fabrício? Isso é realmente uma boa pergunta. Será que ele vai tirar o Evair para desfazer a dupla Evair Edmundo ou vai tirar o Ramon? Ele vai ter que tirar o homem de frente, evidentemente. Ele só tem esses dois laterais que estão aí. Não pode tirar nenhum dos dois. Ele vai ter que ficar no bloqueio. Para mim, o mais votado é o Evair. 39 no primeiro tempo. Vem o Flamengo. Não há impedimento. A Tirson. Tiro de meta. Flamengo atacou muito mais no primeiro tempo. Mas o Germano fez apenas aquela defesa no chute do Juan. A postura do Flamengo foi de partir para cima. Não marcou, repito, no outro jogo. Mas marcou pelo menos a meia distância do tipo de Vasco. A partir do momento que tomou o gol, teve que se liberar, teve que se abrir. E permitiu ao Vasco um contra-ataque muito perigoso. Agora, com o homem a mais, deixa eu saber como é que o Flamengo vai aproveitar essa vantagem. 1 a 0 Vasco. Gol de Edmundo. Leandro, cruzamento para a área. Sávio tenta. Vem o Flamengo. Toque para trás. Perdeu um gol incrível a Tirson. Inacreditável o gol que perdeu a Tirson. Cruzamento do Leandro. Sávio raspou na bola. O Germano vai para o canto direito. A Tirson fica com o gol totalmente vazio. Bastava tocar. Era só tocar, repare só. Ele tem o goleiro deslocado pelo lado direito. E um zagueiro no meio. Se ele toca rasteiro, faz o gol. Só o Nasa no meio do gol. Perdeu o gol mais feito de todo o jogo. Temos quase 41 no primeiro tempo. Flamengo 0, Vasco 1. Flamengo 0, Vasco 1. César Prates. Que durante a semana falou que apoiaria sim o ataque. Que essa é a sua característica. Até agora pareceu pouco. Não, ele tinha Flamengo jogando com 2, 3 em cima dele ali. Ele mal podia se defender, que dirá atacar. Gilberto. Bonita jogada em cima do Edmundo. 41 minutos. O Vasco tem um a menos desde os 37. Foi expulso o Nelson. Luiz, deixa eu aqui rapidamente conversar com o Lopes. Você já chamou o Lopes e o Fabrício para o aquecimento. A tua ideia já é colocá-lo ainda no primeiro tempo? Não, não. Vamos esperar. Iraniudo. Mais um lançamento preciso. Leandro. Ele ganha a grande área. Escanteio para o Flamengo. Juventude 2, Portuguesa 1. Jogo em andamento. Aqui no Maracanã temos 42 no primeiro tempo. Corte do Felipe Alvim. Outro escanteio para o Flamengo. Flamengo marcou 9 gols de cabeça no campeonato. Renato fez 3, Júnior Baiano 2. Marcaram ainda Sávio, Romário, Maurinho e Juan. 9 gols de cabeça em 36. Sávio na cobrança do escanteio. Edmundo tem a marcação do Jamir. Tinha. Volta Jamir a marcar Edmundo. Ganha o jogador do Flamengo. Agora quem marca Edmundo. Bruno Quadros. Leandro. Iraniudo. 43 minutos. Primeiro tempo de jogo. 1 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Atirson. Sávio. Mais uma falta no Sávio. Ela já foi cobrada. O Flamengo tem pressa. Busca o empate ainda no primeiro tempo. Agora não houve nada. Nasa. Felipe Alvim. 1 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Alex. César Pratis. Que toque do Evair. Impedimento do Edmundo. Estava realmente. Ele nem esperava o toque do Evair. A câmera de cima vai poder mostrar. Ele estava realmente impedido. Mas foi um toque lindo. Já passamos dos 44 no primeiro tempo. Bruno Quadros. Lá está ele impedido. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro 1997. Segunda fase. Fase semifinal. Se mantiver o resultado, o Vasco vai garantir a presença na final hoje. 45 minutos no primeiro tempo. Juan e Júnior Baiano na grande área. Tirando Felipe Alvim. Esse é Gilberto. Mais um cruzamento para a área. Baiano subiu. Não achou. A bola fica com o Lúcio. Cortou o César Pratis. Bateu o Carlos Germano. Seguro. Boa jogada do Lúcio. Reveja o lance. Mas o chute foi no meio do gol. Mas quicando, né? O Germano segurou bem. Virou o centroavante Júnior Baiano. Atirson. Levante-se em conta que o Sábio tem sete gols e ele cinco. É uma boa opção. Lúcio e Renato também tem cinco gols. A valenda jogada. O cruzamento para ele. Para o Júnior Baiano. Lúcio tentou. Tirou o Germano. Jamir insiste. Juan. Os zagueiros do Flamengo estão no ataque. Juan. Bonita jogada pela ponta direita. Escanteio. Flamengo deixou os laterais. O Gilberto e o Leandro. E veio com o Juan e com o Júnior Baiano. Está acreditando na massa física dos dois. E na velocidade dos laterais. Para matar o contra-ataque. É uma boa? É. É uma ideia. Leandro cobrando o escanteio para o Flamengo. Apita Paulo César Oliveira. Acaba o primeiro tempo aqui no Maracanã. Daqui a pouco as emoções do segundo tempo. Um para o Vasco. Zero para o Flamengo. Acho que saiu o Iranildo. Maricá entrou no lugar do Felipe Alvim. Saiu contundido o garoto Felipe Alvim. A gente espera que não tenha sido nada de grave. Bruno. No Flamengo saiu a Tirson. A Tirson deixou o campo. Menos um homem no meio do campo. Um homem a mais no ataque. Renato entrou no lugar de Atirson no Flamengo. Vamos para o início do segundo tempo. Saída do Vasco. Bola rolando aqui no Maracanã. Maricá. Zero para o Flamengo. Um para o Vasco da Gama. O Atirson está em campo. Continua em campo o Atirson. Edmundo. Jamia. Saiu o Bruno Quadros. Isso. Estou aqui até inclusive agradecendo ao pessoal da Federação do Rio de Janeiro e pela informação disso. Ok, Bruno. Iranildo. Júnior Baiano. De novo vem para o ataque o Júnior Baiano. A Tirson. Gilberto entrou na grande área. Gilberto bateu cruzado. Tirou Mauro Galvão. Iranildo. Sávio. Na ponta esquerda, Júnior Baiano. Iranildo. Ele arrisca de fora. Ouviu o desvio. Fabrício toca no meio. Fabrício entrou no lugar do Evair. Chegamos agora a dois minutos no segundo tempo. Maricá. Daí para Juninho. Um para o Vasco, zero para o Flamengo. Ramon. Maricá. Deixa eu aqui conversar com o Dr. Flóvis Munhoes, médico do Vasco. E a situação do Felipe, Dr. Flóvis. Ele recebeu um carrinho, segundo a informação dele do Atiço, que atingiu o tornozelo direito, que inchou muito, rapidamente, com uma dor bastante intensa e não tinha nenhuma condição de continuar e vai ser levado ao exame radiográfico. Foi aquele carrinho que eu acusei, que foi falta, era uma falta para cartão e o ato não deu. Sávio. Gilberto. Iranildo. Falta para o Flamengo. Três minutos no segundo tempo. Falta do Fabrício. Renato está na grande área. Carismático Renato Portaluppi. Cobrança de falta. Germano. Bola passou por todo mundo, chegou no carro Germano. Júnior Baiano. Trabalhando o Flamengo, Atirson pediu no meio, prendeu o Baiano. Juninho. Quatro minutos no segundo tempo. Um a zero, Vasco. Falta do Atirson, que vai receber agora o cartão amarelo. Por esta falta no Maricá. Segundo cartão amarelo para jogadores do Flamengo. Lúcio já havia recebido no primeiro tempo. Atirson com a bola dominada. Bola para Renato. 35 anos. Cinco gols no campeonato. Vaiado pela torcida do Vasco. Lúcio. Leandro no cruzamento. Sobra de Jamia. Iranildo. Pode até bater para o gol. Chute torto ruim. Bruno Voloz. Iranildo pediu para sair. Está sentindo dores na panturrilha. E Lê, número 17, vai entrar no Flamengo. Está aí a confirmação do cartão para o Atirson. Vem aí mais um garoto no Flamengo. Lê. Mas o Renato, para quem foi vaiado pela própria torcida domingo passado, ser vaiado pela do Vasco é refresco. Agora, eu acho que o Flamengo vai ganhar um pouco mais de velocidade com a entrada do Lê. Juninho. Cesar Prates. Fabrício. Vem o Flamengo. Falta dura. Falta do Fabrício. Lê caiu. Atirson. Mauro Galvão entrou duro também na jogada. Segundo juiz entrou na bola. Ramon. Maricá. Mauro Galvão. Seis minutos no segundo tempo. Um para o Vasco, zero para o Flamengo. O Vasco joga com um a menos. Desde os 37 minutos do primeiro tempo foi expulso o Nelson. Bom toque do Edmundo para o Ramon. Ele passa pelo Júnior Baiano. Não tem com quem jogar. Acabou perdendo. O meio de campo do Vasco não sai. O Vasco ultrapassou o meio ali, a linha de divisória. Mas os jogadores ficaram. Ninguém quer correr risco. E o Paulo Autuori está pedindo o Flamengo mais na frente. Atirson. Lê. Ganhou o Maricá. E sai jogando na boa, em velocidade. Bom toque para o Ramon no meio. Ele só tem o Edmundo na frente. O Maricá já ficou. Chega agora Juninho. Cesar Prates está livre na esquerda. Não foi lançado. Juninho pediu a falta. Renato. Lê. Um para o Vasco, zero para o Flamengo. Fabrício falta. Fabrício já cometeu algumas faltas em sete minutos. Entrou zero quilômetro em matéria de advertência. Está aproveitando. Júnior Baiano. Leandro. Bola para o Sávio. Sávio já fez 247 jogos com a camisa do Flamengo. Você vê aí, Renato. Oito minutos no segundo tempo. Cobrança para o Baiano. Ele ajeita. O chute no travessão do Renato. Baiano insiste. Não entrou o chute de Renato Gaúcho. Uma bomba no travessão. Leandro. Leandro, mais um cruzamento. Tirou o Juninho. E agora vem o Vasco no contra-ataque. Vinha. Insiste Ramon. Ouve o toque de mão. E cartão amarelo. Para Maricá. Renato mandando essa bomba no travessão cara a cara. Deu muita sorte, Carlos Germano. Saiu bem, mas o Renato deu uma virada bonita. Perdeu um gol incrível. A Tirson. Mais um cruzamento. Tiro de meta. O Lúcio pede o grito da torcida. Reveja. Passou perto. Germano estava parado. Nove minutos. Lúcio pediu. A torcida atendeu. Edmundo está preocupado. Um para o Vasco. Gol de Edmundo. Zero para o Flamengo. Recomeça o duelo das torcidas. Um duelo muito bonito aqui no Maracanã. Derrubado o Nasa. Olha, e o Paulo Altuori muito preocupado com a Tirson pedindo paciência para o jogador para ele não perder a cabeça. Clemer sai do gol. Olha o Edmundo. Olha o Edmundo. Gol! É do Vasco. Edmundo iguala o recorde de Reinaldo. O Vasco acredita já estar na final. A festa é festa de finalista de campeonato brasileiro. Edmundo faz o segundo dele. Lançamento do Juninho. A bola pegou. Me pareceu no braço do Edmundo. Ele tirou o Clemer. Tocou para o gol vazio. Edmundo. Vasco 2. Flamengo 0. Noronha. Olha o lançamento do Edmundo Juninho foi primoroso. E a carregada do Edmundo também. E por pouco o Clemer não comete um pênalti e seria expulso. 28 gols no campeonato. Reinaldo fez 28 em 77. Este é Edmundo. O Vasco está muito perto da final. A Tirson. Cruzamento. A bola passa pelo Renato Cesar Pratis. Escanteio Bruno. Luiz, deixa eu conversar aqui com o Dr. Flavio. O senhor estava atrás de mim quando disse que o Edmundo hoje faria 28 gol. Foi algum tipo de pronúncia. Ele conversou com o senhor na concentração. É isso? É uma coisa que eu tinha um certo pressentimento. Não sei explicar porquê. Mas achei que o Edmundo hoje faria dois gols. 11 minutos no segundo tempo. Flamengo 0. 2 para o Vasco. 2 de Edmundo. Júnior Baiano. Vem o Flamengo. Mais uma vez a imagem de Edmundo. Júnior Baiano. Vem o Flamengo. Cruzamento para o Renato. O Germano tirou de soco. Lúcio. Renato. De novo Lúcio. Todo o Vasco da Gama recuado. Torcida festeja. Júnior Baiano. Mais um cruzamento para Renato Portalupe. Escanteio. O jogador do Vasco. O jogador do Vasco me parece que é o Alex. Está tonto. Levou uma pancada na saída do gol do Carlos Germano. Ficou tontinho. Acho que é o Alex. Edmundo e Mauro Galvão. Os dois estão pendurados com dois cartões. O Vasco vencendo hoje. Vai estar empatando. Já está na final do campeonato. O jogo contra o Juventude será um simples amistoso. Fica aí a dúvida sabendo se Edmundo vai ou não forçar o terceiro cartão para entrar limpo na final. Se levantou o Alex. Reveja aí o Germano atropelando o Alex. O Renato. Mas o goleiro fez o certo. Saiu, atropelou, deu o soco. Fez aquilo que poucos goleiros brasileiros fazem. Mais um escanteio para o Flamengo. Dois para o Vasco. Zero para o Flamengo. Renato tenta. Mais um cruzamento. A pressão é do Flamengo. O Vasco vence por dois a zero. E vem o Vasco no contra-ataque. Com ele. Com Edmundo. Falta do Gilberto. Desnecessário. Edmundo estava sozinho. Ramon. Fabrício. Ramon. Fabrício. Lembrando mais uma vez que o Edmundo pode ganhar 95 mil reais da CBF. 30 mil como artilheiro. 15 mil pelo maior número de gols em um jogo. Seis no União. Em andamento um para o Palmeiras. Zero para o Santos. Germano tirando. Galeano fez o gol do Palmeiras. A Tirson. Daqui a pouco você vai ver o gol de Galeano. Vai dando Vasco e Palmeiras na final. Marques fez o gol do Atlético. Cristian marcou o gol do Inter. 14 minutos. Júnior baiano. Lê. Juninho ganhou na bola por baixo. E a falta no Mauro Galvão. Cartão amarelo. Lê. Edmundo. Edmundo. No mano a mano ainda. Edmundo. Partiu na jogada individual. Tenta fazer um golaço. Caiu na entrada da área. Está valendo a jogada. Dois para o Vasco. Dois de Edmundo. Zero para o Flamengo. Está aí a confirmação do cartão para o Lê. E agora você está vendo o 17 do Flamengo Lê. O Edmundo pode ganhar 95 mil reais da CBF. 30 mil como artilheiro. 15 mil pelo maior número de gols em um jogo. Seis no União. 30 mil se for o melhor jogador. E mais 20 mil se ficar na seleção do campeonato. Juninho. Alguém duvida que o Edmundo não vai fazer parte da seleção do campeonato? Ele é o melhor jogador do campeonato para você, Noronha? Olha, eu vou votar nessa eleição. Não posso antecipar meu voto. O voto é secreto. Tudo bem. Dois para o Vasco. Zero para o Flamengo. 16 minutos no segundo tempo. Jamia. Lúcio. Tentou colocar a bola. Tiro de meta para cá. Arrogemando. Vamos ver o gol de Galeano. Olhozinho. Bateu direto pelo Mengo. Soltou. Zete vai entrando. Aqui no Maracanã. Dois para o Vasco. Dois para o Edmundo. Zero para o Flamengo. Mauro Galvão conseguiu o amarelo. Ele reclamou a entrada do Atisson, querendo um cartão vermelho para o jogador do Flamengo. E leva o amarelo. Nasa. Tem a confirmação do cartão para o Mauro Galvão. Edmundo. Boa bola para o Ramon. Maricai espera o cruzamento. Chega na grande área, Edmundo. Tenta, Ramon. Dezoito minutos no segundo tempo. Dois a zero, Vasco. Não há impedimento. Maricai. Ganhou Gilberto. E a notícia que chega que o lateral do Vasco, Felipe Alvim, não sofreu nenhuma fratura no tornozelo. Apenas uma torção muito forte. Boa notícia. Lê. Cai para Sávio. Na ponta direita. Botou na frente. Caiu. Escanteio. Foi córner. O jogador do Vasco tocou na bola. Escanteio para o Flamengo. Bola no alto. Germano sai do gol. Soco na bola. Aqui fica com o Júnior Baiano. Leandro. Lê. Lê cobrando o escanteio. Tirou o César Prates. Júnior Baiano. Lê. O Vasco só marca o Flamengo. O Flamengo só ataca. E com mais lentidão do que antes. Eu acho que o segundo gol do Vasco esfriou muito o Flamengo. Agora o Flamengo tem aí 25 minutos no barato para tentar um empate pelo menos. E tem um homem a mais desde os 37 do primeiro tempo. O Sávio na linha de fundo. O cruzamento. A bola continua na grande área. Renato girou. Bateu. Falta do Renato no César Prates. E lembrando, Luiz Carlos, que com esses resultados de momento, a vitória do Palmeiras sobre o Santos. O Inter vencendo o Atlético Mineiro. Palmeiras e Vasco já estão na final do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem a vantagem de jogar a partida do dia 20 no Maracanã. Dia 13 começa a final no Morumbi. Christian fez os dois gols do Internacional. Marques fez 1 a 0 para o Atlético. Daqui a pouquinho a gente vai ver o gol do Marques. Aqui no Maracanã a bola não para. Daqui a pouco o gol do Marques. O cruzamento para o Renato. A bola passa por ele. Noronha. É que a segunda partida, não sei se será no sábado, porque o Vasco garantiu que se chegasse a final, queria jogar no domingo. Maricá. Bola para o Mauro Galvão. Domina Gilberto. Isso é bola que se dá para o cobrador que vai na porta da gente, né? Esse é Jamia. Dois para o Vasco, zero para o Flamengo. Campeonato Brasileiro 1997. O Vasco vai carimbando o seu passaporte para a grande final do campeonato. Renato. Ainda Renato na grande área. Pensou. Busca a tabela pelo meio. Sávio com a sobra. Bola está na grande área, mais um cruzamento. Leandro. Outro cruzamento. Lúcio raspou para fora. Está aí o Juan. Tiro de meta para Carlos Germano. Reveja. Lúcio cabeceando. Outra cabeçada que passou muito perto. As duas do Lúcio. Campeonato Brasileiro para você. Dois para o Vasco, zero para o Flamengo. 22 minutos no segundo tempo. Edmundo fez os dois gols. Chegou a 28. Vai ter agora mais três jogos para bater o recorde. Juninho. Olha o Edmundo. Pode bater o recorde agora. Clemer. Insiste Maricá. A bola saiu. Perde Edmundo. Uma chance claríssima de gol. Você está revendo o cara a cara. Escolheu o canto. Ótima defesa de Clemer. Positivamente a ideia de transformar o Júnior Baiano em atacante não foi boa, né? Porque 10 contra 11. O Vasco chegou duas vezes perigodamente. Fez um gol. A ideia não é boa. Já fez 28, Edmundo. Em janeiro ele vai para a Fiorentina da Itália. Cobrança para ele. A Tirson. Renato pediu, não recebeu. Lúcio abre na direita. Sábio na esquerda. Júnior Baiano virou ponta esquerda. A Tirson. Júnior Baiano. Flamengo abandonou tática. Agora vem no coração, vem no abafa. Boa virada de jogo para o Leandro na direita. Saia o cruzamento para a área. Cesar Prates. Edmundo divide. A sobra é de Júnior Baiano. Temos 24 minutos no segundo tempo. Sai o cruzamento. Júnior Baiano de cabeça, Carlos Germano. Ramon. Mas o Inter já virou com dois gols de Christian. Daqui a pouco você vai ver os gols do Christian. A bola aqui no Maracanã não sai. 25 minutos no segundo tempo. Atirson. Lúcio. Entrou driblando. Lúcio. Ficou cara a cara. Foi travado. Foi travado. Mauro Galvão cedendo o escanteio. Flamengo já merecia um gol em Noronha. É, mas o Lúcio hoje não está nos seus melhores dias. Já perdeu três chances de gol no jogo. Flamengo pressiona, mas não marca. Edmundo já fez dois. O Vasco vai chegando a grande final do Campeonato Brasileiro. Leandro. O Vasco vai chegando a grande final do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai chegando a grande final do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai jogando na categoria, na experiência de Mauro Galvão. Daí para a Maricá. Edmundo pediu. Lançamento para ele. Domina o artilheiro do Campeonato. Torcida se levanta. Ele encara a marcação do Jamir. Corta para o meio. Daí para Juninho. Este é Maricá. Juninho. Torcida do Vasco grita. Olé. Juninho. Maricá. Mauro Galvão. Daí para Lê. Errou o passe Mauro. Lê foi puxado pelo calção. Ramon puxou o Lê pelo calção. Cartão amarelo. Amarelo também por reclamação para Renato. Vamos rever aí a jogada do Ramon. Flamengo não desiste. Dois para o Vasco. Zero para o Flamengo. O Flamengo briga muito. Tem um a mais desde os 37 do primeiro tempo. Quando o Nelson foi expulso. Lê. A Tirson. O Vasco fica só com o Edmundo na frente. Cruzamento para a área. A Tirson com a sobra. Flamengo tenta sempre a tabela pelo meio. O Júnior Baiano. O Júnior Baiano de costas para a marcação. Perdeu o Júnior Baiano. O último toque foi do Sávio. O Vasco não tem mais essa prioridade. O Vasco não tem mais essa prioridade. Mas ainda pode ficar com o jogador Maza. Sávio. Que marcou 90 gols como profissional do Flamengo em 247 jogos. Cruzamento do Atirson. Sempre tentando o Renato. Mais um escanteio para o Flamengo. Tentativa do Juan. Ele insiste. Alex. Daí para Ramon. Campeonato Brasileiro 1997. Que jogada do Ramon. Ele pediu a falta. O Paulo César Oliveira não deu. Lúcio. Jamir na ponta direita. Consegue o cruzamento. Foi travado o escanteio. Cobrança de escanteio para o Flamengo. Leandro. Sávio. Chega a linha de fundo. Consegue o cruzamento. Mais um escanteio para o Flamengo. Que vai comprovando. Que tem um ataque que marca poucos gols. E o Sávio. Só agora. Fez uma boa jogada de linha de fundo. O drill da chegada. O passe correto que obrigou o Collier. Juan cabeceou. Tentativa do Renato. Ele cai. Insiste. Briga. E vem o Vasco no contra-ataque. Em dois contra um. Maricá tem o Edmundo no meio. Pode ser o vigésimo nono. Edmundo Klemmer com raça dividindo bem. Vasco dois. Flamengo zero aqui no Maracanã. Trinta minutos no segundo tempo. A quinze da final. O Vasco da Gama. O Flamengo levou vantagem. Chute do Lê. Outro escanteio. A bola foi tocada. Ainda. Rasgou só na trave. Olha só. Cabeçada Germano. Linda defesa de Carlos Germano. Que briga com a sua defesa. E o Lúcio lamenta mais uma vez. Não é a noite dele mesmo. Escanteio para o Flamengo. Trinta e um minutos no segundo tempo. Germano na pequena área. Ramon. Juninho pediu e recebeu no meio. Vem o Cesar Prates de trás. Se o Juninho passar para o Cesar Prates. Ele vai ficar cara a cara. E não há impedimento. Não há impedimento. O Cesar Prates bateu o Klemek. Positivamente não é do Ramo. Não é do Ramo. Ele tinha que tentar o drible do goleiro. Até para receber o pênalti se fosse o caso. Não é do Ramo. Atirson. Cesar Prates. A bola chega em Renato. Lúcio. Atirson de fora. A blitz é do Flamengo. A pressão é do Flamengo. Renato. Na ponta direita. O cruzamento para a área. Olha o Sávio não teve domínio. Na entrada da pequena área. O Sávio que pode estar fazendo hoje o seu último jogo com a camisa do Flamengo. Ele deve ser negociado para o Real Madrid da Espanha com José Roberto e Rodrigo vindo para o Flamengo. Ou até ele pode também jogar no Valência da Espanha com Romário Vila. Enfim, a verdade é que Sávio dificilmente continua no Flamengo em 98. Lê de fora. 33 minutos no segundo tempo. Vasco da Gama 2, Flamengo 0. Vasco vai chegando a final do campeonato. Juan. Lê toca com Atirson. Falta para o Flamengo. O Sávio que essa semana deixou claro no Flabarra que agradece o apoio da torcida. Mas pede a ela ao mesmo tempo paciência com os futuros jogadores do Flamengo. As revelações que o clube possa realmente conseguir. E também culpa a diretoria de segundo Sávio. Ela em alguns momentos atrapalhou o time nesse campeonato. Anunciando em momentos errados possíveis contratações. Aqui no Maracanã, 2 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Nós temos praticamente um treino de ataque contra a defesa. E vai dando a defesa do Vasco. O ataque do Flamengo não marca. E o Vasco perdeu 3 oportunidades incríveis também no contra-ataque. O Flamengo se arriscou todo. Não tinha outro remédio. Tinha que ir à frente. E o fez de forma desordenada o tempo todo. Até agora, desordenado o Flamengo. O Júnior Baiano virou centroavante. Agora voltou a ser zagueiro no fim do jogo. 35 minutos. 2 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Leandro, bonita jogada pela direita. Vem o Flamengo, cruzamento na direção do Lúcio. César Pratis tirando de forma acrobática. E o Renato reclama. Jamir, tome o cruzamento para o Renato. Chega na frente, Mauro Galvão. Maricá. Maricá. Sávio. Le. César Pratis estava dentro da grande área. Tem muito espaço o Flamengo. Le. Pode até bater de fora. Ele arrisca. O Atlético empatou no Mineirão. Edgar. E vem agora a confusão na arquibancada. Na torcida do Flamengo. Isso aí está acontecendo na torcida do Flamengo. O Flamengo. Parece ser torcedor do Flamengo brigando com o torcedor do Flamengo. Só pode ser naquela área ali, é todo mundo Flamengo. Lamentável isso. Juninho. 36 minutos no segundo tempo. Júnior Baiano se antecipa bem. Olha o Sávio. Com a bola dominada, cortou para a direita. Ele não trabalha bem com o pé direito, por isso gira, consegue o cruzamento para o Renato. Às vezes o Vasco parece estar mais perto do terceiro gol que o Flamengo do primeiro. Como agora. Não há impedimento. Edmundo. Perto do vigésimo nono gol. Já na grande área, Edmundo para fora. É, no que o Júnior Baiano saiu, o contra-ataque fica muito perigoso. Está jogando no meio do campo. Olha a repetição. Ele queria dar um efeito na bola que não deu. Lê. Mais um cruzamento. O Renato caiu na grande área. Pênalti. Pênalti em Renato Gaúcho. Renato e Alex na jogada. Pênalti marcado. Como detalhe, Luiz Carlos, o técnico Antônio Lopes chamou já Moisés, viu a marcação do pênalti e aparentemente continua conversando com o número 14. Moisés é zagueiro e está pronto para entrar no time. Agora já liberado, vai assinar a súmula. Júnior Baiano pode fazer o terceiro dele de pênalti no campeonato. O Flamengo tem um gol a mais de pênalti, mais um, feito pelo Romário contra o Goiás no Serra Dourada. Eu tenho minhas dúvidas quanto a esse pênalti. Cesar Prates conversa com o Baiano. Júnior Baiano sorridente, 38 minutos no segundo tempo. Chegamos agora a 39. Carlos Germano no meio do gol. Pênalti para o Flamengo. Na cobrança, Júnior Baiano. Autoriza o juiz. Partiu o Júnior Baiano, concentrado, bateu. Gol! É do Flamengo! Júnior Baiano batendo o pênalti. Dois para o Vasco, um para o Flamengo. Reveja a cobrança no alto de Júnior Baiano. Indefensável. Noronha. É muito bem batido o pênalti. Muito bem batido. Tocou com categoria no cantinho e no alto. Luiz, deixa eu aqui conversar com o Lopes, que faz a sua terceira alteração. Lopes colocando o Moisés no lugar do Juninho. E como funciona o time agora, taticamente? Juninho está cansado. Juninho está cansado. Moisés vai fazer o meio campo pelo lado direito. Mais uma atuação muito boa do Juninho. Dois para o Vasco, um para o Flamengo. O Flamengo busca o empate. Renato já mandou uma bola no travessão. Renato. Leandro. Flamengo vem no abafo. Cruzamento para o Renato. Ele subiu de cabeça. Baiano também subiu. 40 minutos no segundo tempo. Um para o Flamengo. Dois para o Vasco da Gama. Sávio. Atirson. Se antecipa mais uma vez muito bem. Mauro Galvão. Lançamento para o Edmundo. De novo não há impedimento. Renato. Jamir com categoria. Lê. Renato. Gilberto. Chute cruzado. Germano. Tiro de meta. Essa semana o vice de futebol do Vasco, Eurigo Miranda, esteve já na CBF. Porque recebeu a denúncia de que o campeonato estava armado para o Palmeiras. Os dirigentes da Parmalá teriam dado 300 mil dólares já para um possível suborno dentro da CBF. Eurigo esteve conversando com o Armando Marques. E o Armando Marques negou tudo, mas o Eurigo disse que já estava defendendo os interesses do Vasco. É a guerra que já começa antes da final. Edmundo. Noronha, você acredita nessa armação, numa possível armação no campeonato? Claro que não. Não passa de pressão do vice do Vasco sobre a arbitragem. Qualquer que seja o ato que for apitar as finais, os atos que for apitar as finais, ficam sob suspeita do que é uma forma de pressão. Maricá. Cruzamento na direção do Ramon. A bola chega no Edmundo. Vomina o artilheiro na grande área, Edmundo busca espaço, tenta o drible e bateu! Gol! É do Vasco! É golaço! É o vigésimo nono! Maior artilheiro da história dos campeonatos brasileiros. Edmundo! Que gol sensacional! Edmundo faz 3 a 1 para o Vasco! O terceiro dele! Em noite de gala, Edmundo faz 3 a 1! Noronha! Como eu disse antes do jogo, a marcação bem exercida no primeiro... Olha o lance! O drible e o gol! A marcação bem exercida no primeiro jogo não foi do Luiz Alberto. Foi de um conjunto de coisas. Foi de um paredão armado pelo técnico. No mano a mano, você viu aí, não tem pra ninguém. Mano a mano, dentro da área, ele foi lá e resolveu. Atirson! Cruzamento fechado. Júnior Baiano domina bonito. Ainda Baiano, chuta pro gol! Olha, não temos uma final de campeonato aqui, mas o clima no banco do Vasco já é de comemoração de título. A boca aqui do vestiário está completamente invadida, não só pela comissão técnica, essa sim, tem todo o direito, não de invadir o campo de verdade, mas muitos torcedores e agora os policiais militares retirando esses torcedores. Uma bagunça aqui. Detalhe no gramado com Bruno Volosch. Realmente tem torcedor de bermuda pulando no gramado. 44 minutos. Edmundo fez três. Três para o Vasco, um para o Flamengo. Jamia. Cruzamento pra área germana. Saiu, soltou. A sobra do Leo, o chute. Renato Portaluppi na grande área. O Flamengo não se entrega, busca o gol o tempo inteiro. Chutou muito mais que o Vasco, mas o Vasco tem Edmundo. E o Vasco é mais time, né? Inegavelmente é mais time, né? Olha o gol lindo do Edmundo. A Tirson, Carlos Germano. É só comparar as campanhas das duas equipes pra se ver que o Vasco tem mais time. Edmundo já fez 29 gols no Campeonato Brasileiro de 97. Bateu o recorde de Reinaldo. Mas de 92 a 96, ele havia marcado 39 gols em Campeonatos Brasileiros. Fez 8 em 92 pelo Vasco. 11 em 93 pelo Palmeiras. Pode fazer mais um hoje. Basta o Maricá cruzar. Ele bateu! Gol! É do Vasco! Maricá! Apostou na jogada individual e se deu bem. Paulo Altuori não acredita na goleada do Vasco. 4 para o Vasco da Gama, 1 para o Flamengo. Maricá tinha o Edmundo no meio. Chutou o cruzado e venceu o Clemer. Maricá faz o quarto. Bruno! Está aqui o Lopes e a vaga Lopes garantida para a final do campeonato com um show de bola no Maracanã. Está aqui o Lopes falando comigo. Lopes, por favor. O Vasco garantido na final do campeonato com uma bela exibição. Está garantido com uma bonita exibição sem dúvida nenhuma. Muito boa, rapaziada. Bem aguerrida, bem taticamente. Depois perdemos. Perdemos um jogo ao dois. Acabou. Fim de jogo. O Vasco é finalista do campeonato. A torcida vai ao delírio no Maracanã. Quatro para o Vasco, um para o Flamengo.